Boa noite Rodolfo, boa noite pessoal de casa, exatamente eu já tô aqui no centro de eventos Anderson Pontes aqui em Birigui pra falar sobre a gravação desse quarto DVD da dupla Luiz Henrique e Léo, trabalho que se chama Por Inteiro agora eu vou chamar o Luiz Henrique aqui pra falar comigo Rodolfo, porque os portões já estão abertos muita gente já tá chegando, tem uma galera incrível aqui só esperando eles entrarem pra cantar e eu quero saber do Luiz Henrique como que faz pra galera que tá em casa que ainda quer vir primeiramente boa noite Rafael, boa noite Rodolfo e todo o pessoal que tá assistindo ao SBT muito obrigado pela oportunidade, a galera que quiser vir ainda dá tempo gente, o DVD ainda vai começar daqui um tempinho o pessoal tá começando a chegar agora, então Birigui em toda a região, venham pra cá a entrada da pista é apenas um quilo de alimento em pró ao fundo social aqui de Birigui então é uma iniciativa bacana, a realização de um sonho pra nós gravar ao vivo aqui na nossa cidade, na nossa região e a gente fica muito feliz e conta com a presença de vocês e ó, vou falar com o Léo aqui Rodolfo, porque como você adiantou, tem diversos convidados especiais e além de você acompanhar esse trabalho incrível dos meninos que eu soube aqui que tá preparado com muito carinho também tem essas presenças que vieram a brilhantar ainda mais o DVD, né Léo? é isso aí Rafael, boa noite, boa noite Rodolfo, todo o pessoal que tá assistindo é... o repertório tá incrível, a gente tem grandes participações de grandes amigos participações mais que especiais da Lawana Prado, Icarim Gilmar, DJ Cris no Beat, Ife do Mijeca e além disso vai ter o show da talentosíssima Kelbertin, que vai começar agora a tocar já já e no encerramento nosso grande irmão DJ Faísca então a festa tem muito tempo pra acontecer, dá tempo de chegar aí Rodolfo, terminando o jornal, corre pra cá e você que daqui de Birigui, da região toda, como o Luiz Henrique falou pegue seu 1kg de alimento, vem aqui prestigiar o trabalho dos meninos e você ainda de quebra ajuda o Fundo Social de Solidariedade daqui de Birigui Rodolfo, termina o jornal, chama a galera do Switcher e vem pra cá showzaço, valeu meninos, valeu Luiz Henrique, valeu Léo, obrigado Rafa então essa gravação super bacana da dupla, então você claro é o convidado do pessoal se quiser ainda dá tempo de ir em Birigui pra poder participar, tá bom?